Mãe, vamos dançar um forrózinho hoje, aproveitar que papai não está em casa. É, vamos lá. 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 Até pegar, até pegar. O que foi que você viu tanto que eu não acredito? Ah, seu Antônio. A sua irmã, seu Antônio, tem dois namorados, dois namorados. Eu ainda não estou confuso assim, porque é dois, não era só um não. Entrou dois homens na casa dela agora, viu? Ah, isso aí, seu Antônio, eu já sabia. Eu estou aqui até com raiva. Aquilo é uma ceboleira só. Não era para ser assim não. Seu Antônio, deixa... É gente que não tem vergonha. Deixa eu dizer mais, seu Antônio. Tem mais? Não, eles entraram para lá e eu vim embora. E vinha pensando sozinho no caminho, viu? A minha família é uma família estruturada, viu? Olha, não acontece uma coisa daquela na minha casa. Porque na minha casa, tudo que se faz lá, rato velho, é tudo combinado com eu. Lá, se for para apanhar esse chapéu do chão, tem que ir lá dentro e falar com eu. Se eu consentir que apanha o chapéu, apanho. E se eu não consentir, eu disser deixa o chapéu lá, o chapéu fica lá, ninguém apanha. Tudo que acontece lá em casa, eu sou sabedor. Porque eu sou um dono de casa e gente me respeita. A minha família é uma família de respeito. Uma coisa daquela não acontece lá em casa. Nenhum raio de bolso, ninguém liga lá na minha casa sem combinar com eu, seu Mané. Sabe por quê? Porque eu sou um homem de respeito e a minha família me respeita. Tchau, seu Antônio. Não dá mais? Eu não dou apoio àquele não, seu Mané. Menino, cabra ver coisa. Só pabulagem. Deixa quando ele chegar lá que ele vai ver o ribulicho lá, o forró atruado, 10 de manhã. Seu Antônio, seu Mané. Por enxergar-se marinha, essa tua mãe. Opa, 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 opa. Ei, ei, ei. Que negócio é esse aqui, hein? Você tá indo com o forró no Mané? Você combinou com eu pra fazer esse forró em Verculuca? Combinou não, eu não comidei com a menina. E vocês, Filomeno? Nós fizemos sim. Nós que fizemos, né, mamãe. Vocês não tem ser mãe disso não? Eu cheguei morrendo de fome, estava fazendo as minhas obrigações, cheguei em casa, tem um forró. Cadê o comer, hein? Não tem comer não. Nem lá chão tem mãe ainda, papai. Eita, forró bom da porra, hein? Eita, se não fosse um saco mocho, atrapalha tudo. Ainda dancei com dez mulheres, meu irmão. Já estava chegando Natalitinha lá, meu irmão. Mas agora eu vou dormir, eu vou dormir. Eita, sono. Eita, mamãe já está dormindo, meu irmão. Eu vou estar devagarzinho para não acordar ela, hein? Eita, forró bom, hein? Namorada dessa nunca deu direção, meu irmão. Eu vou dormir com ninguém de ferro, lembra? Para eu dormir com ninguém de ferro, lembra? Ai, doutor! É eu, doutor! Você está doido, hein, doutor? Seu Sérgio está aqui, seu Sérgio. Não, doutor! Eu vim dormir aqui porque eu tenho medo de alma. Eu vim a dormir da sua mãe, doutor. Isso, não é eu não, Sérgio. Medo de alma, meu irmão. E você também não tem medo de alma? Hum, está orando de alma, hein? É, doutor. Estou meio escabriado com isso, seu Sérgio. Não, doutor. É porque eu tenho medo mesmo. Vamos dormir logo? Pode ser beijo. Ai, tá bom. Então, durma aí que eu vou dormir ali na cama da mamãe, vamos. Bom, vamos lá. Agora eu tenho, viu? Que torração! Faz pra lá, mamãe! Seu Sérgio! Hum! Você não ronca não, né? Não, eu não ronco não. Tá bom. Faz pra lá, mamãe! Mamãe, toma a cama todinha. Mamãe, pare de me cutucar aí, mamãe. Se for assim, olha, eu vou dormir no chão. Mamãe, faz pra lá. Mamãe! Ô, mamãe! Mamãe! Mamãe, teu som pesado, hein? Mamãe! Ô, seu Sérgio! Ô! Acendo o picanha que mamãe não está falando, não. Seu Sérgio! O que é, doutor? Até você está aqui, meu irmão? Ah, doutor, eu bolo longe. Eu pedi dormir na sua mãe. E agora eu dormi aqui na sua cama, doutor. Aí, onde é que eu vou dormir, seu Sérgio? Eu não sei não, doutor. Rapaz! Esse negocinho está meio estranho aqui, viu? Toma esse cabelo agora, não, meu irmão. Doutor, minha porra, não está renunciando tão bom, doutor. Ah, estou com raiva aí. Vocês ficam aí que eu vou dormir lá nos vazeiros, lá no lado de fora, não. Tá bom. Lado de fora, não. Agora eu estou aprumado com mamãe esses dois, não. Ainda bem que eu sou corajoso. Vou dormir ali no vazeiro, não. Armar aqui mesmo, não. Dá para tirar o sono até amanhecer o dia.